Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal de Minas, eu sou a Rá E no vídeo de hoje eu tô trazendo mais uma resenha de quadrinhos pra vocês E o quadrinho da vez é A Diferência Invisível Da Mademoiselle Caroline e da Julie Dante Dacos, Julie Dacos, eu espero que a gente tá falando os nomes corretamente Porque eles são franceses e eu não sei pra onde vai a pronúncia do francês, tá certo? Mas então, esse quadrinho foi lançado recentemente pela editora Neymar E assim, só amou por ele, gente, sério O livro conta a história da Marguerite, que é um alter ego da Julie Uma das autoras, que é a roteirista A Mademoiselle Caroline é a artista E a Marguerite tem 27 anos E ela vive uma vida bem pacata e tal Só que cheia de manias Ela não consegue fazer nada fora da rotina dela Sem ter um pequeno ataque de pânico, ou às vezes um grande ataque de pânico Ela não se enquadra muito bem na sociedade Assim, o que a sociedade diz ser normal, sabe? E ela não sabe por que isso Ela tem problemas pra socializar por causa disso Ela tem problemas com o namorado por causa disso A vida dela toda é muito complicada Exatamente por ela não conseguir se encaixar direito na sociedade E ela não sabe por que disso Ela consultou diversos médicos pra tentar descobrir qual era o problema dela E ela nunca descobriu Até que um belo dia ela resolve abrir o Google Pai Google E pesquisar os sintomas que ela tem As dificuldades sociais e tal E ela chega em páginas que falam sobre autismo E síndrome de Asperger E aí ela finalmente se descobre E ela descobre que ela é autista Aos 27 anos já Ela demorou assim todinho Sofrendo assim todinho Pra descobrir o que é que ela era O que é que ela tinha de diferente E o livro acompanha a história da Marguerite Desde antes de ter o diagnóstico Até ela descobrir o que é autismo Indo atrás de psicólogos, psicanalistas Pra ver se ela realmente é autista Passando pelos exames Pra ver E o diagnóstico final dela E finalmente a aceitação dela Tipo, é isso que ela é Ela não é errada Ela não é defeituosa Ela simplesmente é uma aspe Que é como as pessoas que tem síndrome de Asperger Um dos pontos do espectro autista Se chamam Então, esse livro é muito legal É uma jornada muito incrível De autoconhecimento De saber sobre o que é ser normal E é um livro maravilhoso É uma história incrível E ele também não fala só da história de Marguerite Ele traz informações sobre autismo também Antes de começar a história Existe esse prefácio aqui Assinado por Carole Darfi Tarfi Carole Tarfi E Bruno Gepner Que são dois psicólogos Um psicólogo e um psiquiatra Os dois são professores no ensino Falando um pouco sobre o histórico Do autismo E sobre como é mais difícil Identificar o autismo em mulheres Existe a ideia de que homens tem mais propensão a serem autistas do que mulheres Só que na verdade Não é bem assim É só que em homens é mais fácil ser diagnosticado o espectro autista do que em mulheres Exatamente Exatamente porque nos primeiros estudos que foram feitos com crianças A maioria eram homens E porque normalmente os sintomas do autismo nos homens são mais fortes E também por causa do preconceito Que obviamente existe com qualquer doença Normalmente principalmente doenças relacionadas a aprendizado Existe muito preconceito Existe aquela ideia de que é autista Só que as pessoas que não conseguem olhar nos olhos dos outros Só que não O autismo é um espectro Então existe desde o mais leve Que é basicamente considerado normal Só tem algumas maniazinhas Até o mais grave Que é aquela pessoa que não consegue se enquadrar na sociedade de jeito que maneira Porque o autismo é muito severo E infelizmente a gente ainda não tem essa noção Do que é realmente o autismo Todo mundo acha que o autismo é só de um jeito, sabe? Mas não, existem vários tipos diferentes por ser um espectro E esse livro ajuda a gente a entender um pouco disso E depois da história Tem uma parte no que a Margarita explica direitinho O que é autismo Então tem o histórico de como foi descoberto Como é identificado De onde veio o nome de síndrome de ásperge Várias coisas assim pra ajudar a identificar uma pessoa autista E pra ajudar a gente a conviver com a pessoa autista Pra ajudar a gente a tornar a convivência com a pessoa autista mais agradável pro autista Porque é muito difícil pra eles conviverem com a gente Porque nós somos barulhentos Nós somos desorganizados E isso pro autista é muito, muito difícil de lidar E também fala de uma coisa bem chata Que é o fato de que é mais difícil de diagnosticar em mulheres o autismo Principalmente por causa da invisibilidade das mulheres autistas Porque como as mulheres autistas não tem aqueles sintomas Que são tidos como os basicões do autismo E o fato das próprias mulheres desde crianças Serem ensinadas a ser quietinha A não se exaltar A ficar no seu canto É mais difícil ainda identificar uma menina autista Porque elas tem mais facilidade de se adaptar E imitar o comportamento de pessoas normais Neurotípicas na verdade né Então é muito difícil diagnosticar E no livro mesmo dá o dado De que muitas mulheres só se descobrem autistas Já adultas Quando os filhos tem o diagnóstico Então quando os filhos são diagnosticados As mães descobrem que elas também são autistas E isso é uma coisa que eu não sabia É uma informação que eu achei bem interessante E assim, amei a diferença invisível Super aconselho a leitura Principalmente pra quem tem pessoas autistas na família Ou pra quem trabalha com educação Ou com comunicação Até porque é importante você conhecer todos os grupos Que você pode precisar se comunicar E o grupo dos autistas é um grupo que ainda é muito deixado de lado Quando a gente pensa em comunicação Coisas de massa e tal Então pra quem é pai, mãe, tia Quem tem alguém na família que tem aspecto autista Ou até que você suspeite que faça parte do aspecto autista Eu super recomendo a leitura Se você tem alguma pessoa neurotípica na família também Mesmo que não seja autista Talvez valha a pena a leitura Pra entender um pouquinho mais desse universo De quem é neurotípico E assim, é um livro incrível E também tem uma coisa muito legal no livro É que no final Ele tem uma bibliografia de obras relacionadas A maioria lançadas no Brasil Acho que todas lançadas no Brasil, na verdade E dois documentários que você pode procurar Pra ler e se formar um pouco mais Sobre o que é o autismo Como é ser autista E eu achei isso incrível Assim, mais uma coisa que eu achei incrível nesse livro É porque ele é muito maravilhoso, sério, gente Vão ler A Diferença Invisível Porque é uma história que precisa ser espalhada Porque é muito maravilhosa E é isso, eu amei Eu quero saber de vocês Quem já leu A Diferença Invisível Quem já leu algum outro livro sobre autismo Que fala sobre personagens autistas Se vocês têm alguma obra sobre personagens autistas Pra me recomendar Porque eu adoraria ler mais Conhecer mais sobre esse universo Porque realmente é um universo que eu conheço muito pouco E também quero saber Quais outros livros que vocês querem que eu resenhe Aqui no canal, tu sabe Porque toda semana tá tendo vídeo de resenha de livro E durante o vídeo quase todo dia Basicamente tá tendo resenha de livro Mas depois de terminar o vídeo Toda semana vai ter resenha de algum livro Ou quadrinho pra aqui Eu quero saber o que vocês querem ver E é isso, então não esquece de curtir o vídeo Compartilhar ele pra ajudar a divulgar Tanto este livro maravilhoso Quanto o trabalho da colega aqui Não esquece de inscrever no canal Se ainda não é inscrito Assinar o sininho de notificações Para não perder vídeo nenhum E é isso, galera Vou ficando por aqui E vejo vocês amanhã Tchau Tchau E aí E aí E aí